Você é daqueles que toma café com açúcar, enche um copo de açúcar pela metade e toma seu café? Você não sabe o que você está fazendo para a sua saúde? Segundo pesquisadores, o café por si próprio já contém açúcar, contém glicose. Então o que acontece? Ao tomar o café com açúcar, você está enchendo o seu corpo de glicose, de glicemia, de outros fatores que podem te levar a várias enfermidades. E eu quero te dizer que eu tomo café sem açúcar, mantenho o peso há 50 anos aproximadamente. Sempre tomei café sem açúcar. O café sem açúcar, a princípio, quando você não é acostumado a beber, o que acontece? Você sente um amargor na sua boca. Mas não se preocupe, é a primeira golada que faz isso. Depois você já sente o café doce. Incrível, não é? O café sem açúcar por si próprio já é doce. Então, você verá nos primeiros instantes em que for tomar o seu delicioso café da manhã, procure tomar sem açúcar. Evite o açúcar. Tire o açúcar da sua vida. Claro que não completamente, porque isso acaba fazendo mal para você. Mas procure, em vez de colocar uma colher cheia de açúcar no copo de café, procure pôr meia. No outro dia, coloque menos que meia. E no terceiro dia, não coloque nada. Beba o seu cafezinho natural, puro. Você vai sentir, evidentemente, o sabor do café. E não se esqueça, café puro, fraco, não presta. Um litro de café, cinco colheres de pó de café. Meio litro de café, duas colheres e meia de pó de café. Aí você vai dizer, ah, mas fica forte, fica amargo. Não. Pelo contrário, fica maravilhoso. Fica sensacional. Você sente o sabor da fruta do café no copo de café. E além disso, ainda tem mais um detalhe. Emagrece, dá sustentabilidade, dá energia. E você não vai ficar com aquele corpo com a sensação de quero mais açúcar.